E assim será, às vezes não dá pra evitar o imprevisto Eu como dois mil sobrevivo, eu moro em Cristo E tudo vão, a casa de Deus, como crente temporário Eu sou uma carta fora do baralho Sou um colista na mesa, pecador, solitário Sem igreja, mas não me troco, não me perdo De fora vejo tudo, demorou, mas penso que Só que é de si, não sei que nada não é azul Muito Deus, eu tô indo pra mim É o céu que envolve esse dom Em atras brilhantes e solam Meu Deus, vem Meu faleceu, meu titão, aquece meu coração Eu te vou virar escuridão Sem idade, tem Deus Não ser humano, não há nada nem crer Não acredite em nada Entra a própria palavra Não há nada nem crer Tem certo, sem fé Viver nesse mundo triste Faz o quê? Oh, oh, oh Só tá sobreviver aqui Só sobreviver na lei da selva É caçado ou é fraco É certo com certeza, mas é a lei da natureza Animal, irracional, não pensa E assim, que pra mim O que é um homem assim? O que é um homem assim? Sem eu ter direitos que ele mesmo se propõe Tirando a vida do próximo Provando ser o máximo Causando pânico antecipa a sentença Os homens cruéis são fiéis a uma crença Quadada e perigosa Enfilhada na cintura Arma de fogo Acolhendo a sua vida dura É, era, man Já vi muito disso Cabeça estourada Foi difícil Ver que aqui na terra tudo vale nada E que nada está azul A carne humana está manchada De vermelha sua sangue Jorrando a todo instante Deus, meu Deus Deve chorar bastante Nada não afirou